Pegou algum peixe? Olha aí! Ah, calado de diabo, é? Ah, pequenininha, né? É isso que é camarão, é? Vocês pescam todo sábado. Uma vez, é? Não é bom, né? É. Dois amigos? Inseparáveis? Inseparáveis? É mulher? Legal! Lá do Zervalto! Hã? Tem muito! Tem muito chifrudo lá! Boa pescaria! Tem muito é couro! Boa pescaria pra vocês!